Futebol é dentro do campo E vamos tentar ser campeão Se Deus quiser Boa sorte para você Obrigado, tudo de bom para vocês Que árbitrante Não quer torcer não, hein? Se afogado, tá tranquilo hoje, não? Por enquanto A bola é boa, mano Vem, vem, vem Nossa, vamos lá Nossa, olha Vai pra cima Onde? O que é o japonês? É verdade Vai ajudar também Vai ajudar também Não, tô certo Olha o perigo O que é o japonês? O que é o japonês? Vai, vai O que é o japonês? O que é o japonês? Nossa, bate agora O que é o japonês? O jogador O jogador Pulaço! Boa, Maru! Fultão de nevo! Tá bom, né? Miga, o que você pega? Aí! Eu falei! Eu vou depois, então. Vou depois, então. Boa! 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 Puxa a tua, meu direita, sai! Boa! 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 Tá piso só, falou! É o от Corante've! Chega pra lá! O que que dá, Giotrek? O que que dá? Eee temos na final, Demi! Aplausos